É dever, ó Rei, entre a santa greve, loei um dia além, num país melhor, anjos ao redor, na feliz Jerusalém. Signa glória, é dever, ó Rei, seu louvor pra sempre cantarei. No Calvário, Cristo morreu por mim, velo é um dia enfim. Signa glória, é dever, ó Rei, em meus dons toarei pra seus pés humilde por. Cantarei então sua redenção, toda sua graça e amor. Signa glória, é dever, ó Rei, seu louvor pra sempre cantarei. No Calvário, Cristo morreu por mim, velo é um dia enfim.